Oi gente, no ar mais um programa Café com Conversa, uma parceria da Secretaria de Comunicação da Unicamp, casa do professor visitante Funcamp e editora da Unicamp. O tema de hoje, que na verdade fecha o ano de 2017, é gêneros e feminismos. Eu estou aqui com duas convidadas muito especiais da nossa casa, da nossa universidade, a professora Margarete Rago, ela é historiadora e atual professora colaboradora do Departamento de História da Unicamp. E também a professora Maria Lígia Quartin, que é professora de pós-graduação em Sociologia da Universidade e pesquisadora do Pagu, o nosso núcleo de estudos de gênero, já conhecido em todo o país. Pessoal, bem-vindas, muito obrigada. Muito obrigada. E a gente vai assim, até poderia começar conceituando a questão do feminismo, enfim, mas eu vou já jogar uma pequena provocação para vocês, antes da gente passar para a plateia. Então a gente divide aqui o programa, a gente faz algumas perguntas, depois a gente divide com o pessoal que também está aqui presente, esse é o intuito do café. E a gente, eu queria jogar a primeira questão que é esse fenômeno pop e modinha do feminismo. Então, de repente, você vê Simone de Beauvoir em tudo quanto é camiseta, enfim, a gente vê uma mídia, a TV aberta, tocando nesse assunto de uma forma mais contundente e aparentemente mais natural. Como que vocês, pesquisadoras na área, estão vendo esse movimento hoje? Olha, eu penso que é possível, você pode pensar a moda de uma maneira positiva ou negativa. Você pode dizer, é uma moda como se fosse uma coisa de menor importância e que as pessoas aderem porque é fácil. Ou você pode pensar que a moda acontece porque as pessoas precisam de alguns instrumentos, alguns conceitos, alguns temas para se pensarem, porque atende a uma necessidade. E eu penso isso em relação ao feminismo e ao gênero. Eu fiquei muito surpresa, eu acompanhei a entrada do gênero no Brasil e a expansão, assim, rapidíssima. Num minuto, nasceram 100 núcleos de gênero no país e todo mundo começou a falar em gênero na década de 90, no início dos anos 90. E eu me dei conta de como a categoria do gênero atendia determinadas demandas, a necessidades, não só intelectuais, mas também sociais. Afinal, nós estávamos vivendo um país com uma profunda transformação nos padrões de feminilidade, de masculinidade, nas relações sexuais, nas relações amorosas, na modernização. Quer dizer, o Brasil da década de 70, em que pese a ditadura militar e o milagre econômico que aprofundou as desigualdades sociais, mas houve uma modernização muito grande. O Brasil abriu as portas para o mundo e nasceu a internet, nasceu o global. Então, eu penso que o feminismo, o que eu assisti da história do feminismo nos últimos 40, 50 anos, é um crescimento sem cessar. Só cresce o feminismo, só cresce. E se transforma, obviamente, se amplia. Entram questões, por exemplo, entrou a categoria do gênero 20 anos depois dessa segunda onda. Mais recentemente, se fala em feminismo negro, e se fala em teoria queer, e se fala... Então, a coisa expandiu muito. Então, eu vejo de uma maneira muito positiva essa expansão, esse espraiamento das reflexões, das questões, dos temas trazidos pelo feminismo. Porque atendem a necessidades sociais. Se as mulheres estão em massa, no mercado de trabalho, na vida social, é impossível que os homens continuem se comportando de uma maneira tão conservadora, tão primitiva, tão barbárie, como era na década de 50 ou 60. Então, tinha... Pensando que os movimentos feministas, eles nasceram na década de 70. Eles nasceram no século XIX, né? Não, mas constituídos enquanto movimentos mais fortes, sociais, foi na década de 70. Eu acho assim que, veja, quando você tem uma questão que te incomoda, incomoda muito, como essa questão da opressão da mulher, você se revolta. Então, você teve, ao longo da história da humanidade, mulheres que se rebelaram. Em geral, eram muito punidas, certo? O que o século... E eu para a fogueira. Por exemplo. E eu para a fogueira. É, o mesmo para a guilhotina com barbárie. É, guilhotina com barbárie. Bem antes do século XIX, isso, né? Agora, o que muda no século XIX é que você tem o capitalismo industrial. Então, você tem a massa de trabalhadores que agora está na cidade, que agora, digamos, não tem mais aquela história doméstica, que a mulher é isolada no campo, coisa assim. Tem a exploração enorme sobre o trabalho da mulher e das crianças. E tem o quê? Você tem movimento socialista fortíssimo. Então, você tem duas matrizes, eu diria. Uma matriz que seria um pouco mais burguesa, de classes dominantes, que era, no século XIX, a luta pelo direito ao voto, que assim mesmo deu muita morte, veio o caso da Inglaterra, e é a matriz socialista, que era mais ligada à questão, quer dizer, ser mulher e ser mulher sob o capitalismo, sob a exploração. Então, essa explosão do que vai, e que tem o seu ponto fulminante, sei lá, mais óbvio, à Revolução Russa. Veja o seguinte, em 1918 você tem uma Alexandra Kolontai, e você tem que, 17 tem a Revolução, 18 sai uma legislação que pela primeira vez na história da humanidade, o direito ao voto alguns países já tinham, Finlândia e tal. Mas primeira vez na história da humanidade você tem o quê? Você tem a conquista de o quê? Paridade absoluta para homens e mulheres, com relação ao trabalho, com relação à vida partidária, com relação a, principalmente, aí que empaca, a vida doméstica. Então, o divórcio foi facilitado, o aborto foi legalizado, e mais do que isso, uma coisa que, aqui, recentemente só, que é que os homens podiam pegar o sobrenome da mulher. O Leão Trótico, por exemplo, passou a usar o sobrenome da mulher. Simbolicamente isso tinha uma importância fundamental. Parece que não é nada, mas só quando eu casei, por exemplo, eu fiquei obrigada a colocar o nome do marido. Certo, quer dizer, é uma coisa, na França a mulher não é a Maria de Tal, é Madame Fulano, Madame Moraes, ou seja, sei lá, coisa assim, certo? Então, para começar, eu acho o seguinte, o primeiro grande movimento, a primeira coisa que transformou o feminismo de poucas em um feminismo de massa foi o socialismo e essa primeira, e as sufarajetes. Bom, o que você tem, e nós estamos assistindo agora um pouco o ocaso disso tudo, infelizmente, o que você tem depois, em meados dos anos 60, mais para 70? Você tem uma coisa nova, que é a emergência de novos movimentos sociais. São os jovens, são os negros, são as mulheres. Contra a cultura. A contracultura, que foi importantíssima, fundamental. Pensa só, por exemplo, isso que eu digo. De um lado, nós nos organizamos como primeiro grupo feminista em 1975. De outro, tinha a Lena Diniz, pela primeira vez, não quis casar, foi mãe solteira. As mulheres, naquela época, usavam o maiô com um paninho, uma cortininha. Ela exibiu aquele barrigão orgulhosa. Ao mesmo tempo, era chacrete. Então, acho que uma mulher como a Lena Diniz... Alma Bengel também, a primeira no cinema brasileiro. Ela arrombou, chutou o balde, falava palavrão. Eu adoro a Lena Diniz, é uma grande inspiradora, amo a Lena Diniz. Acho que ela liberou geral. Aquele filme que o Marisa dela fez, Todas as Mulheres do Mundo, é um hino de amor a ela, e é uma coisa, um hino de amor a um certo tipo de mulher, é isso, combativa e tal. Essa é uma primeira questão. Vamos pegar a Marisa Corrêa, essa magnífica, inteligentíssima antropóloga. Marisa Corrêa, fazendo um parênteses, professora, foi professora da Unicamp, a gente tem, inclusive, um livro aqui da editora da Unicamp, escrito por ela, ainda em venda, que se chama Traficantes do Simbólico. E a Marisa nos deixou em dezembro do ano passado, mas até só aproveitando o gancho, viu, professora? Então, é uma personalidade, um expoente na área de pesquisa. Você vê, não, eu vou falar da Marisa, pela Marisa e porque também, pela trajetória da Marisa. Veja, esse grupo que eu falei, o Nós Mulheres, é de 1975. A Marisa foi uma fundadora, quer dizer, a Marisa era uma militante feminista. Posteriormente, a Marisa veio para a Unicamp. A Marisa foi uma das fundadoras, Margareth também estava lá, do Núcleo de Estudos de Gênero Pagu. Já, quer dizer, para você fundar um núcleo de gênero, é tudo aquilo que a Margareth falou, faço minhas palavras, quer dizer, porque tinha essa questão, era necessário e tal. Quando você consegue fundar isso na academia, simbolicamente, tem um peso do caramba. Certo? Muito bem. Então, o que acontece? Qual foi o nome escolhido? Eu não escolhi esse nome, vocês escolheram. Você lembra quem escolheu? Não lembro quem escolheu. Pagu. Acho que foi um consenso. Foi um consenso. Pagu. Se você pegar o primeiro, o editorial número um, e tem o que a Marisa Corrêa fala da Pagu, é maravilhoso. Porque a Pagu é outra heroína nossa. A Pagu faz parte, justamente, dessas mulheres generosas, de esquerda, comunista, que estavam além do seu tempo. Então, elas foram massacradas pela ditadura do Getúlio e pela parte do Congresso. E o nome pegou, né, gente? É um nome pequeno, extremamente forte, e aí ficou. Quer dizer, eu me surpreendo quando eu me dou conta que a gente, até 1970, nós não tínhamos passado. Então, assim, quando você fala a minha história das mulheres, você pensava em quem? A Cleópatra. A Princesa Isabel. Tem uns nomes aí. A Jona Dark. A Jona Dark. Você falou da fogueira, lembrei dela. A gente tinha cinco, assim. Aí sumiu, né? Quer dizer, a gente não tinha passado. Quer dizer, hoje, há uma pós-doc aqui, que fez doutorado aqui na Unicamp, que trabalha com história e história das mulheres compositoras. Sabe quantas mulheres ela achou na música popular brasileira, do século XIX para agora? Ela se chamava Ana Carolina de Toledo Murgel, Carol Murgel. 7.500. Ela está fazendo uma pesquisa com a FAPESP. Eu estou citando a FAPESP porque é uma instituição que tem um peso importante. Ela achou até agora 7.500 mulheres compositoras da música popular brasileira. Enfim, não é só de Chiquinha Gonzaga. Sendo que... É ótima. Não, você sabe cinco também. Você conhece a Dolores Duran, a Chiquinha Gonzaga, a Maísa Matarazzo e a Rita Darlene. Entendeu? E ela vai mostrar que uma série de músicas que nós cantamos, que você sabe... Eu me lembro da minha mãe que cantava essas músicas. Se eu puder beber, eu bebo. Se eu puder fumar, eu fumo. Não interessa a ninguém. Ah, Café com Converse também é música. É uma mulher que composta. Você vê que se chama. A Maísa já vem falar isso. O canto dela também é isso, né? Quem quiser que me fale, que jogue em pé. Ela é uma pessoa super transmissora. Vem que vem, né? Então é muito impressionante, assim, que até agora, 1970 não é muito tempo, assim, em termos de história não é nada. E a gente não conhecia o passado. A galera tinha relação à pesquisa na área. Quando que esse movimento começa? Em relação a pesquisas na área. A área cadernica mesmo. 70 para cá também, junto com esses movimentos. O que foi importante? 70 para cá. Foi importante, assim, sempre tem uma pessoa, né? Eu cito sempre duas. A coisa acadêmica chama-se Carmen Barroso. E a performance política chama-se Ruth Escobar. Ah, é a Ruth Escobar. Essas duas mulheres, entende? Pioneiríssimas. São pioneiríssimas. O que a Carmen fez? A Carmen tinha uma boa relação com os americanos, né? Então a Carmen conseguiu trazer uma verba da Fundação Ford, em 1978, para pesquisa sobre mulher. Então era assim, não tinha nenhuma exigência acadêmica. Você não precisava estar em uma academia, na universidade e tal, para ter uma bolsa, para desenvolver um projeto. Aí, se você pegar, não vou entrar em detalhes, mas quem foram as pessoas que estavam lá, você vai ver. Porque estão lá as primeiras, estão lá as acadêmicas, que depois, quase todas se transformaram, né? Se transformaram em acadêmicas feministas e abriram o espaço na universidade. Deixa eu já aproveitar que a gente está falando história, né? A gente tem um outro livro da editora aqui, que foi escrito pela Margarete Rago, que é o Aventuras de Contar. Ele está aqui, o pessoal está fazendo imagem dele para a gente também. E aí você tem entrevistas com sete feministas. Uma delas está aqui, Maria Lígia. E aí, a partir dessas entrevistas, você faz algumas interpretações, algumas reflexões sobre os movimentos. E queria que você falasse um pouco dessa obra para a gente. Porque tem aí a Melinha Teles, tem algumas pessoas muito legais nesse livro, retratadas, né? Eu vou falar mais rapidinho. A ideia, a minha ideia, eu fazia uma pesquisa sobre as mulheres livres da Espanha, que foram atuantes na Revolução Espanhola. Eu estava muito impressionada porque eu fiz história na USP, fiz filosofia na USP, fiz pós-graduação. Só estudei na minha vida e nunca tinha ouvido falar em mulheres livres e já estava fazendo 50 anos, né? Então, eu levei um susto porque eu não conhecia as mulheres livres da Espanha, revolucionárias, na época da Revolução Espanhola, que durou três anos, de 36 a 39. Mas aí, eu fui fazendo essa pesquisa lá e me dei conta que eu teria que ficar muito tempo na Espanha e que eu não queria. Que eu queria ficar no Brasil mesmo e pensei, então eu vou estudar as mulheres livres do Brasil. E pensei, e quer saber, eu quero fazer uma pesquisa também que me dê prazerosa, que eu tenho paixão também pelas pessoas, pelos temas. Vou escolher sete mulheres, que eu não sabia quantas, algumas, não muitas, que eu admiro. Então, eu fui atrás das mulheres que eu admiro. Vai ali, já vai delas. Porque assim, eu queria falar de ter uma relação amorosa com o meu trabalho, com a minha pesquisa. E também, alguma coisa que fizesse sentido, porque eu também achava que a história contemporânea privilegia muito a história da ditadura militar e só tem homens. E tem a história do feminismo e dessas mulheres que não aparecem. E eu pensei, eu sou uma pessoa que vou falar de dentro, porque eu também vivi, eu também estou falando da minha história. Eu também sei, eu sei também o que elas vão me contar, mais ou menos eu sei também como experiência. Então, eu trabalhei com as memórias delas, porque a minha ideia não foi fazer biografia, foi fazer uma leitura de como elas leem o passado, como elas explicam, interpretam. E, sobretudo, eu peguei mulheres que se deram muito bem, que deram uma volta por cima, impressionante. Não, porque são mulheres que enfrentaram os códigos normativos, todas essas repressões. Como você falou a Leila Diniz, quer dizer, não é fácil ser transgredir e ser quem inicia. Quer dizer, quando você vem depois, o caminho já está pavimentado, ou pelo menos já está aberto, você ajuda a pavimentar. Mas você abrir o caminho é muito difícil. E nem sempre os louros vêm para essa primeira geração, entendeu? Então, eu pensei, eu quero ver como é que essas mulheres deram uma volta por cima absurda. Porque elas foram criadas para casar, ter filho, ficar em casa, ser mãe 24 horas. Um padrão de feminilidade, de casamento, que é do século XIX, mas que, enfim, foi o que a geração pegou. Como é que essas mulheres chutaram o balde, subverteram dessa maneira, abriram novos espaços, criar... Então, eu queria saber isso. Como é que elas são tão poderosas, né? Como elas fizeram para superar? Fizeram psicanálise, não fizeram psicanálise? Uma foi presa, a outra foi, né? Eu quis dizer, ser presa na ditadura militar. A Criméia, a Terriméia... A professora Maria Lígia foi exilada, né? Exilada. E os dramas pessoais também, de perdas familiares, que assim, não são coisas que se resolve tão facilmente. Então, no Brasil, a história do feminismo vem como um movimento de esquerda e luta também contra a ditadura militar. Então, combinou essa coisa de lutar contra a ditadura, de ter o socialismo como bandeira. Ou socialismo, ou anarquismo, não importa, mas é anticapitalista, né? Anticapitalista. E hoje, antiglobalização, antineoliberalismo, né? Está fazendo a crítica do neoliberalismo. Então, eu queria pegar essas mulheres, as mulheres livres do Brasil, que estavam vivas, que estão aqui e que poderiam me ajudar a contar essa história. Eu achei que seria uma contribuição boa que eu poderia dar para a moçada que vem vindo, que não conhece. E também eu senti como um acerto de contas meu, uma dívida com a minha geração. O que eu posso fazer como historiadora? Eu posso acertar minhas contas com o meu passado, com o passado, lendo as histórias delas, eu também via. Eu também estava na USP na década de 70, entendeu? De outra, cada uma de uma maneira. Então, eu pensei, peguei figuras muito diferenciadas, né? E tem uma coisa. Eu sou muito grava. Foi uma coisa gostosa. Professora, como foi poder contar essa história? Pois é. Primeiro, a Margareth foi a pessoa, academicamente falando, que teve a paciência de ler muita coisa, que eu estava com muita preguiça de reler, então, para publicar. E a Margareth é muito generosa. Ela falou, nossa, por que o Sucessão não publicou essa tese? Por que isso? Por que aquilo? Então, nos últimos três anos, eu organizei tudo, fiz as minhas trajetórias, saiu o Inifiche, o Facebook. Eu falei, olha, eu não quero só pouco livro, eu quero que seja uma coisa de graça, tem também livro, mas eu quero uma coisa de graça, porque todas essas pesquisas foram feitas com dinheiro público, eu acho que deve voltar ao público. Bom, então, evidentemente, pedi para a Margareth se podia usar um pedaço da generosa apresentação que ela faz da minha pessoa para o livro. E ela, então, está aí. O livro está aí. O livro está aqui, a gente vai divulgar. Não, não, é aquele lá. O livro dela. Ah, o livro dela. É, porque eu também trabalhei com os textos delas, né? É, das diferentes pessoas. É. Ela está aqui para a gente mostrar também. É, esse é, não é, não chega a ser concorrente da Unicamp, mas é o Inifiche. Marxismo, psicanálise e feminismo brasileiro. É. Tem o um e o dois, é isso? Exatamente. Então, quem não quiser comprar, baixa do e-book. Bom, então, assim, eu acho assim que a Margareth é essa pessoa. Bom, eu não preciso explicar quem é a Margareth. Ela se autodestina. Agora, gente, é... Não, mas eu queria falar uma coisa. Agora, essa ideia de que ficou modinha, eu acho que é discutível. Quando você vê, não é, que ontem e hoje, provavelmente, tem uma massa de gente, não é, queimando a Batman, queimando até o Fernando Henrique Cardoso, que é a favor da regradação do aborto. Não é acreditável, né? Então, a FHC, eu achei favorável. Fazem bonecos de papelão e tomando fogo. Queimam. Quer dizer, então, o feminismo incomoda. Não é verdade. Por quê? Rigorosamente falando, qual é a raiva que eles têm da Batman? Porque a primeira fase do feminismo, éramos poucas e tal, havia até uma certa condescendência. Você não acha? É, tal, tal, tal. Mas era uma estigmatização... Mas era uma estigmatização mal amada, tal, tal, tal. Mas assim, mas não levadas... Eu me lembro que o nosso jornal, eu trabalhava no jornal que era censurado pela ditadura, o Movimento. Trabalhei na última hora do tempo, também era censurado pela ditadura. Qual era o nome desse jornal, professor? O Movimento e depois o Em Tempo. O Nós Mulheres não era... Não era... Censurado, censurado. Claro, feminista de mulher. Nem sabiam o que que era. Nem sabiam o que que era. A gente publicava coisa do jornal que tinha sido proibido do nosso. Censurado no jornal, não era no outro. No outro. Então, o que que quer dizer isso? Porque hoje, quem colocou a questão do gênero foram os grupos feministas, evidente. O gênero surge da reflexão feminista. A Butler é uma feminista. Quando a Butler escreve, aliás, ela explica isso claramente. Ela foi impulsionada a escrever a questão de gênero quando ela percebeu o tipo de azedume que existia na cidade americana, de forma que a AIDS era tida como um castigo para os gays. Então, o que ela escreveu? Ela que era uma teórica hegeliana. Tinha publicado uma tese sobre Hegel. E ela escreveu aquilo no Caloura e ela explica isso. Para mostrar que você sobra aquilo que nós chamamos de sexo biológico, que evidentemente é óbvio, discutível, ninguém está dizendo que não. Você pode ter várias construções. É isso que ela chama do gênero que... O gênero não é uma coisa tão fixa assim. Isso incomoda. Isso incomoda. Mas incomoda o quê? Por um lado, incomoda porque aí os movimentos homossexuais pegaram, evidente, entraram na linha. E em cima das teses da Butler, foram construindo várias teorias. As teorias do cui, a teoria é essa, todas usando essa ideia de que, na verdade, tudo que é humano, perdão, tudo que é social é construído, obviamente. Cada cultura é de um jeito. Você pegar o pavão e a pavoa, o rabão é do pavão, porque o pavão quer atrair a pavoa. Então, tem muitas sociedades, quem vê o Historic Channel vê isso à vontade, em que os homens se enfeitam cheio de pendas para atrair as mulheres. Então, essa ideia de que homem usa azul, mulher cor de rosa, que homem não sei o que, é ridícula, é uma construção. É disso que ela está falando, certo? Ela é idiota, deba mental, de negar as evidências biológicas. E é o que ela falou ontem, numa entrevista, ela falou, é uma caricatura que fazem de mim. É muito fácil, é fazer uma caricatura. Tem um programa que eu vi que é assim. Então, quem é que mandou os 350 mil coisas contra ela? Uma organização chamada Opus Deis, que odeia bater, que tem um negócio que vem da Espanha, que tem um negócio que já é automático. Você viu o que ela falou? Isso é robô. Mas nem para nada você consegue 350 mil usando coisa. É o robô que faz, certo? Da Opus Dei. A Opus Dei tem um caminhão, um ônibus que ela passa pelas cidades, em Catalunha proibiu. Assim, não se deixe enganar. O menino tem um pênis e o menino tem uma vagina, certo? Então, assim, você é um menino ou você é uma menina? Um caminhão pintado que percorre a Espanha. Quem é essa gente? São os tranquistas com saudades da ditadura. É aquele catolicismo que quer as mulheres de burca. Porque a gente fala do islamismo. Pô, é o catolicismo. Esses radicais querem burca. Não, mas eu acho assim que um dos fatores que está favorecendo profundamente essa ascensão da direita é o neoliberalismo. O capitalismo neoliberal, ele destrói a ideia de sociedade, destrói a ideia de política, entende que o sujeito é responsável por si mesmo, que ele é um empresário, que ele tem que, ele é um capital humano, ele tem que se pensar como um capital humano, medindo custo, é, você tem que pensar, se pensar em termos de custo-benefício. Então, se você, veja só, você pega o Gary Becker. Gary Becker é o grande ideólogo, digamos assim, do neoliberalismo recente. Ele morreu em 2014, foi prêmio Nobel em 1992, é da escola de Chicago. Ele discute família, discute 500 mil coisas, porque a ideia é que a economia não deve ser um campo estrito, a economia deve ser, a gente deve economizar, economization, de economização do social. Na verdade, não é ideologia do gênero, é ideologia do neocapitalismo. É, tudo deve ser. Então, por exemplo, ele diz o seguinte, você é um capital humano, todo mundo tem que pensar que é um capital humano, você tem os elementos genéticos e os elementos que você adquire, adquiridos. Como capital genético, a parte genética do seu capital, você tem que melhorar, né, você tem que elevar renda. Então, por favor, não vai casar com um homem mais feio, mais burro, porque senão seu filho vai ser menos que você. Então, você tem que pensar no capital genético. Quer dizer, retome ideias do eugenismo do século XIX. Aí, ele diz, e aí você tem que adquirir, né? Então, você tem que pôr o seu filho pequeno, você tem que pôr para aprender chinês, aprender inglês. Aliás, ele diz, não, ele vai para trás, ele diz assim, as horas que a mãe fica com o bebê no colo são fundamentais para a formação desse novo capital humano, porque a competitividade, a competição não é natural. E nós temos que criar, o Estado tem que ajudar a criar condições para que a competição aconteça, porque ela é positiva. Então, se você criar um nenê, ele, hein? Esse economista da escola de Chicago. Se você ficar, a mãe, ficar mais horas com o bebê, num ambiente que não seja muito claro, ele será uma pessoa mais calma, mais apta a concorrer quando ele crescer. E ele diz assim, e ele dará um rendimento muito grande, que será o seu salário. E para a mãe, o que ele dará? A renda psíquica. Quer dizer, então, os idólogos do neoliberalismo, Hayek e Friedman e esse Gary Becker, que é o neoliberalismo americano, ele vai pensando, assim, as relações afetivas, as relações amorosas, as relações familiares, à luz da lógica custo-benefício. A ideia de economização do social, de neoliberalização do social, de tudo tem que ser pensado a partir do mercado, que o mercado é o espaço da verdade. Bom, o que que acontece? É isso que tá entrando, com toda a força, né? Tem programa na televisão falando que a mãe, quantas horas a mãe tem que amamentar o nenê para o capital humano, se amamentar o nenê mais que 12 meses, aí já complica, porque o nenê pode ficar meio dependente. 12 meses, não é? É 12 meses, né? Aí não vai buscar. Não vai buscar, não vai ser competitivo. Enfim, você vê essa lógica crescendo de uma maneira muito assustadora. Agora, o negócio é que essa lógica traz o conservadorismo do pensamento o mais retrógrado. Então, o que que tá vindo à tona? Ideias do cristianismo, dos pais fundadores do século II. Ou seja, é a modinha peronobute, né? Tertuliano, Santo Agostinho. Quer dizer, se pega um livro do Tertuliano, que é do século II, o livro dele se chama A Roupa das Mulheres, La Toilette de Dana. Ele fala, você vai ler, ele diz assim, mas olha como as mulheres se vestem. Elas põem roupas que são muito atraentes, que são muito sedutoras. É claro que os homens vão pecar. Eles só podem trair as mulheres ou cair em tentação por conta. Você vê os políticos de direita falando isso. Quer dizer, são 20 séculos. A culpa é das mulheres. A culpa é das mulheres. Porque você pôs essa roupa, o cara te estupou. Quer dizer, o cara tá falando do século II. E você vê a direita falando isso. Não soltou isso só de político, não, viu, gente? Claro, é que eu falei de político. Agora, pensa o feminismo falando na contramão disso. Não, tem duas coisas que eu acho. A primeira questão é que eu me perguntei, além dessa lógica, eu me perguntei, me pergunto qual é a razão que houve indiscutivelmente o aumento da violência contra a mulher. E tem vários caminhos para essa resposta. Uma coisa que me ocorreu foi o seguinte. Enquanto as mulheres, voltando àquele tema que as mulheres no começo, o feminismo tal, era tolerado, então diziam, ah, as malamadas, tal, 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 mas não se ligavam muito. E você agora diz, bom, é um movimento social, ampliou-se muito e tal. Então, eu acho o seguinte. Eu acho que para os homens mal resolvidos, essa questão da mulher empoderada, por assim dizer, não gosto dessa palavra, mas enfim, é mulher autônoma. A palavra da moda. É. Assusta. Para os mal resolvidos. Os bem-mal resolvidos não tem problema nenhum com isso, mas os mal resolvidos têm. Então, você pensa o seguinte, quando você pensa na coisa sexual, não é? Quer dizer, isso é o clássico. Qual é a questão do estupro? A questão é do cara, é uma relação de poder. De ódio, né? De ódio. Não é tesão, exatamente. Não, é tesão. Ele só se excita porque transforma, coisifica, coisifica a mulher, não é? Transforma num objeto que está lá totalmente à mercê dele. Certo? Então, assim, essa questão, por isso que essa questão da violência, daquele cara que pegou aquela moça aí e fez, olha o seguinte, agora chupa, certo? Ela foi corajosa de denunciar. Nós não sabemos o nome dela, mas ela foi corajosa de denunciar. Muito bem. Então, essa questão era uma questão dos homens mal resolvidos. Essa questão da virilidade deslocada. Certo? Porque você tem um outro lado que realmente, né? Já dizia o velho Lene, dizia muita bobagem, mas disse uma coisa muito certa, que era o seguinte, para a Colontai, olha, não vai, os homens não vão abrir mão dos seus privilégios. Porque ela falava rigorosamente, os operários, enquanto tiver creche de arba quatro, tem de ajudar a mulher em casa. E nossa primeira gestão do feminismo também, nunca, pusemos isso em pauta. Meu, a revolução também tem em casa, tá certo? O privado é político. Então, a questão toda de hoje também, desse rancor, tem a ver. Você pega esses infelizes que estão por aí, nem vou citar nomes, né? Com estupidez humana e tal, certo? O problema é esse. Virilidade ameaçada. É o problema de virilidade ameaçada, né? Porque é tudo aquilo, né? Como é que chama? Que toma, vai ficar fortão? Ou então não existe. É o bíceps, né? Você tem de gozar com o bíceps do carro. Nossa, mas isso é o modelo do Tarzano. Então, você entende? Quer dizer, tem essa questão forte. Gente, eu tenho... Não falei que era o meu portão. Não, eu tenho uma coisa aqui, eu tô superada de ouvir a notificação. Mas a gente tem uma plateia aqui que precisa participar. Então, eu vou jogar as perguntas pro pessoal. É verdade. Vocês viram que ela não deixou a gente falar. Eu quero protestar. Pessoal, é fantástico. Eu preciso passar as perguntas pra vocês. Queria que vocês se aprendam. Pois é, mas a gente já tá com 35 minutos de programa. Quem tem perguntas pra gente sobre esse tema, por favor, levanta a mão. Boa tarde, meu nome é Luísa. Eu sou estudante de publicidade. Eu queria fazer uma pergunta mais ou menos relacionada ao que vocês estavam falando em relação ao feminismo modinha. A gente vê que o feminismo, ele, desde as origens, ele foi muito ligado ao socialismo e ao comunismo. E movimentos de liberdade e tal. Como vocês veem, hoje em dia, muitas marcas usando do feminismo pra vender os seus produtos? Pra ganhar dinheiro em cima desse ideal? E se vocês acham que isso acaba causando um esvaziamento do discurso feminista? Obrigada, Luísa. Ela já tá trazendo, acho que esse movimento do... Talvez tenha um pouco a ver com essa questão do capitalismo, mas trazendo pra essa onda a questão do feminismo contemporâneo. Eu acho que é legal isso, professora. E eu vou emendar uma questão junto com a da Luísa. O feminismo, ele é perfeito? Pode. É perfeitíssimo. As mulheres... Olha... A gente tá sempre de acordo. Porque ela foi uma ótima. Nas minhas pesquisas históricas, eu fiquei sabendo há pouco tempo que o Santo Agostinho disse o seguinte. Se Deus queria um companheiro para o Adão, uma pessoa pra fazer companhia, por que não criou logo um homem? Assim, perfeito com perfeito. Foi criar mulher e deu caca. Virou serpente e tal, né? Mas isso aí já é um bom mote para o movimento homossexual. Aí, eu acho. O Agostinho, o protetor, o pessoal... Falou, mas como Deus foi criar uma mulher? Tinha que criou um outro homem pra fazer companhia. Porque superior com superior se entende. E no século XVII, uma mulher, uma monja, chamada Arcângela Tarabote, falou assim, eles estão enganados. O Santo Agostinho e os outros que falam isso. Porque a mulher é mais perfeita que o homem. Porque o Adão foi feito do barro e a mulher foi feita do corpo humano. E a segunda questão também... Adão nasceu fora do paraíso. Eva nasceu no paraíso. Sorry. Entendeu? Evidências não falam. Por isso que eu estou falando. É tudo uma questão de perspectiva. É por isso que eu estou falando, porque é perfeitíssimo, entendeu? Feminismo é perfeitíssimo. É tão perfeito que não passou despercebido pro Gary Becker, pai do neoliberalismo. E o neoliberalismo captura várias pautas do feminismo, como a ideia de autonomia, de emancipação. Claro, mulheres, vocês têm que ser capital humano. Pra ser um capital humano produtivo, que tem um bom rendimento, você tem que ser emancipada. Então, existe sim uma apropriação capitalista, neoliberal, violenta, selvagem, do discurso feminista, do discurso do movimento negro, gay, de tudo que é lado. E nós estamos acostumados com isso, porque o maio de 68 foi também capturado. O discurso foi, quer dizer, explodiu o maio de 68, num minuto virou camiseta, o Che Guevara, não sei o que, não sei o que lá. Isso não significou que os movimentos de esquerda e sociais acabassem. Ao contrário, eles se rearticularam, refizeram, se reconstituíram de outra maneira. Então, eu não vejo nem um pouco o feminismo, embora eu ache que o nosso mundo está dificílimo, e eu participei ontem de um, assisti a Judith Butler, que ela está falando, e a Wendy Brown, colocando nesse evento os fins da democracia, elas falaram assim, olha, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos discutindo o seguinte, que tempos são esses? Está difícil de entender, nós não estamos conseguindo dar conta de entender o que está acontecendo. E não é no Brasil, é no mundo. Por que tem aquelas pessoas ali brigando, me xingando, me chamando de comunista, se eu estou aqui para discutir o neoliberalismo, o que tem a ver uma coisa com a outra? Por que eles estão falando de gênero lá e nós estamos falando de democracia aqui? Entendeu? Então, assim, uma dificuldade de entender mesmo os nossos tempos e, portanto, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se nós vamos para o brejo ou se nós vamos renascer do brejo e o que vai acontecer. Eu sou uma pessoa positiva e tendo a acreditar que a vida tem mais força do que as forças da morte. Eu acho que tudo que tenta nos congelar, até pode congelar por um tempo, como foi o caso do nazismo, do fascismo, do franquismo, da ditadura, mas explode. Ou então o planeta acaba, né? E eu não acho que o planeta vai acabar. Então, só para completar um pouquinho. Então, eu acho que a força... Porque, por outro lado, eu também nunca vi tanta juventude mobilizada, inteligente, interessante. A minha orientanda, de 20 anos, disse para mim assim, Macarete, não estou entendendo nada. Imagina ela, hein? Eu com 69, ela com 20. Ela me disse assim, eu não estou entendendo nada. Eu conheci o feminismo aqui na Unicamp. Quando eu entrei na faculdade, eu me tornei feminista. Aí eu fui fazer estágio no colégio onde eu estudei. Então, eu cheguei lá, o pessoal tinha 15, 16 anos. A primeira pergunta que me fizeram é, você é feminista? Entendeu? Então, a rapidez... Então, eu acho que assim, eu vejo assim, nós estamos vendo fenômenos paradoxais, contraditórios, tanto que puxam para uma apropriação capitalista, que virando... Daqui a pouco você vai comprar o esmalte feminista. Por outro lado, eu também nunca vi... Eu nunca tinha visto o feminismo indígena com a potência que tem. Então, eu estou vendo feminismo indígena... Feminismo vegano, vegano, feminismo vegano. Feminismo comunitário, feminismo negro, feminismo... Então, eu também vejo assim, e jovens, assim, para a minha geração é uma surpresa chegar essas meninas de 15, 16 anos em colégio. Não estão nem na faculdade. Na verdade, são feminismos, né? Você tem tantas formas de manifestação. Não tem como não bater palmas para esses feminismos que vêm vindo. E vêm vindo de uma maneira estética, lúdica, interessante, inteligente... Manifestações culturais, artísticas... Briante, e política. E política. Então, o feminismo não virou de direita. Você disse uma coisa, Margareth. A Maria Lígia quer falar, vamos lá. Não, porque ela falou, ela que me deu... De fato, tem um lado dessa questão do neoliberalismo que é indiscutível. Mas pensa, o neoliberalismo, ele afeta... Quer dizer, o que nós estamos vendo, o desemprego e tal, ele afeta todo mundo. As pessoas podem ter fantasia que não e tal. Então, o que acontece com essa classe média sendo oprimida e tal? Paradoxalmente, ela tende a se agarrar aos conservadores. Com certeza. A culpa é tudo o quê? É da droga, é da maconha, é a culpa da liber... Por que essa raiva do Fernando e do Ricardo? Que engraçado. Aí eu pensei, bom, porque o Fernando era casado com uma feminista, dona Ruth Cardoso, grande amiga de Clóvis, né? É uma pessoa que eu gostava muito. E ele defendeu a liberalização da maconha e, evidentemente, a aborto. A Ruth foi uma batalhadora para a questão do aborto, certo? Desde 1978, já assinamos juntas, manifestos a favor disso, certo? A única coisa que eu dou discordância com isso é que ele disse que acredita em Deus, né? Eu não. Eu não acredito em Deus. Eu, quando foi minha maconha, eu traguei. E sou favorável à liberação do aborto. Com certeza. O amor de Deus é um atraso. É questão de saúde pública. Inegreditável. Brasil é um atraso. É um atraso. Nossa, porque é um serviço. As mulheres morrem. As pessoas fazem aborto. Não vão deixar de fazer aborto. As mulheres fazem aborto. Você viu que o Drauzio Varela falou? O Drauzio Varela falou. Ele falou assim, se os homens parissem, o aborto já teria sido há anos. Exatamente legalizado. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, mais perguntas, vamos aproveitar. Oi, meu nome é Flávia. Eu queria saber o que vocês acham da participação masculina nesse feminismo. Os homens podem ser feministas? Qual é o papel deles nesse caminho? Isso sempre gera um pouco de polêmica. Então, eu queria ver o lado de vocês. Eu queria citar a Rosa Mayreder. Rosa Mayreder. É uma feminista muito pouco conhecida no Brasil. Ela é um espanto. Eu sou um velho. É que eu gosto de fuçar, entendeu? E aí, eu estava estudando Jorge Zimmel. E eu tenho uma admiração muito grande pelo Zimmel. Psorologia do amor. Isso, porque ele está vivendo no começo do século XX, em Berlim, aquela modernização enorme, as mulheres entrando nas fábricas, no trabalho. E há um amplo debate dizendo assim, o que vai acontecer? As mulheres estão entrando. A cultura masculina, objetiva, racional, as mulheres são subjetivas, emotivas. O que vai acontecer com a entrada delas? Elas vão substituir os homens? Elas vão destruir a cultura masculina? Ou não? Então, a maioria dos autores vai dizer, vai ser um desastre. As mulheres não vão querer mais ter filho? Os homens vão ficar efeminados? A família vai acabar? Até o Engels, não tem essa coisa do Engels? De falar que a família vai acabar? Não, mas é agora a outra. Eu, como artista, defendo o Engels. Então, há um pânico moral nesse momento. E o Zimmel fala, não, eu não acho. Eu acho ao contrário. As mulheres vão trazer a sua cultura e ela vai se mesclar com a masculina. E é necessário, porque não dá para ser só razão. Você tem que ser razão e emoção. Aí ele fala assim, como vai ser uma mulher médica? Ela vai ser um médico? Uma mulher que for médica, ela será um médico? Ou ela, como médica, vai renovar as técnicas, os procedimentos, a relação com o corpo? Porque a mulher tem uma relação com o corpo diferente, com o homem. Ela se relaciona com o corpo dos ossos também, diferentemente. Ela tem uma ideia do seu útero, da sua vagina, diferente. Quem sabe ela não vai mais querer a maca para fazer o exame ginecológico, nem o forseps, nem aqueles instrumentos, vai criar... Enfim, e ele vai analisando em algumas profissões. Eu fiquei deslumbrada quando eu li esse artigo, em 1902, que eu recomendo a vocês. De 1902, que eu recomendo, chama-se Cultura Feminina. Eu li 90 anos depois, em 94, quando saiu o livro. Porque é em alemão também. E ele cita uma amiga feminista que se chama Rosa Mayreder. E aí eu fui ler um pouquinho da Rosa Mayreder, que diz o seguinte. O feminismo, e ela está falando nos anos 20, não veio para derrotar os homens. Muito pelo contrário, o feminismo veio para socorrer os homens, porque os heróis estão cansados. Fabuloso! Olha, o feminismo veio para socorrer os homens, porque os homens estão em crise de masculinidade. O mundo é muito difícil, eles não estão aguentando. Ela está falando nos anos 20. Nós não temos que ler a Rosa Mayreder? Tem que ler. É que a maioria dos meus, ela tem em alemão. Eu achei alguma coisa em inglês, mas ela não é muito conhecida. Mas essa ideia, então eu adorei e emprestei essa ideia, entendeu? Eu acho que o feminismo veio socorrer os homens. Então, há homens que são mais burrinhos e custam mais a perceber. Outros que aplaudiram e se associaram. Então, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Então, as portas estão abertas. Porque não dá para hoje você não levar em conta tudo que a psicanávea, o Freud... Todo mundo sabe que você tem o lado masculino, feminino, entendeu? Não tem como você negar essas dimensões da subjetividade, né? Eu acho que a gente, que as mulheres, além de tudo que já faziam e continuaram fazendo, foram ganhar a vida, isso e aquilo e tal, de um lado, a gente ampliou muito a nossa experiência e, portanto, também meio que ficou sobrecarregada. Então, eu acho assim, quando os homens, por pressão ou por bem, começaram a dividir as coisas com as mulheres, eles perceberam, por exemplo, uma nova concepção de paternidade que não é exatamente seu suporte. Hoje, porque vamos dizer que uma coisa importante é que o nosso Código de Família é muito avançado. Então, por exemplo, na jurisprudência já se firmou que, em caso de separação, pai e mãe têm compartilhado, você entende? Que é justo, que é importante. E eu li até, recentemente, um artigo em que se observava que, de um lado, isso fez uma nova, está criando toda uma nova ideia de masculinidade, mudando os papéis sexuais, papéis de familiares, e que teve uma outra coisa que foi importante para os homens, essa eu achei melhor, que foi o seguinte, foi que os gays se cuidam muito, né? Os gays são lindos, perfumados, maravilhosos, e que houve uma inveja. E aí começou o homem também, o que tem hoje de creme para homem, de não sei o que, né? Mercado de cosméticos para homem, se vocês repararem, eu não gosto nenhum dos dois, mas eu reparei o seguinte, a Marta, nossa ex-prefeita, usava Botox, mas o Dória também é uma maravilha. Aquilo, você viu? A Luísa voltou naquela tua pergunta a respeito da venda, enfim, do mercado, enfim. Agora, só tomando carona novamente nessa questão, a gente só fica pensando um pouquinho sobre como será que isso vem sendo abordado dentro das escolas, com os meninos, enfim, essa questão da sexualidade, do feminismo, do... Eu acho que quando começa em casa... Isso, sim. Quando começa em casa, quer dizer, a escola, coitada, a escola sobra para a escola tudo, não sei se eu vá, já outra rebita, não sei o que, a professora aqui, não. Eu acho que começa em casa. Eu acho que são vários espaços, a escola, a casa, mas acho que isso desde pequenininho, né, ser trabalhado, essa cultura, enfim. A gente vê até dentro do próprio mercado editorial para criança, eu visito muito livrarias, a parte infantil das livrarias, a gente vê até o mercado editorial sendo trabalhado. Eu penso que, assim, se você não tivesse tido uma mudança cultural bastante grande, você não teria a garotada ocupando escolas com... Da onde que elas vêm? Da onde vem essa garotada que tem 15 anos? Não caiu pronta do céu, né? Ou ela vem de casa, ou é do colégio mesmo. Mas, enfim, existe uma cultura, uma mudança cultural enorme. Não, o Brasil, da década de 70 para cá, é uma mudança substancial. Tanto que nós estamos aqui fazendo um programa de televisão dentro da universidade, discutindo feminismo, não é? Se você for... Vocês falaram que eu citei muitas mulheres, mas isso se deve ao feminismo, porque permitiu a história das mulheres e a pesquisa das mulheres, não é? Porque, assim, quando eu fiz história na USP, em 68, 69, ninguém pensava se aquela história era masculina, não era masculina. Não tinha caído a ficha. A ficha foi caindo e entrar com pesquisas de história das mulheres, no início não tinha verba, não tinha CNPq, CAPS, FAPESP. Agora tem, porque entrou mulher, sexualidade, corpo, uma série de questões, de temas, heterossexualidade normativa, enfim, que não eram reconhecidos. Então, eu acho que há uma mudança, uma revolução cultural que não é pouca coisa. E por mais que a gente esteja sentindo fracasso, fim dos tempos, tristeza, ameaça de perdas, eu acho que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque as conquistas são muito grandes. Estão muito grandes, quer dizer, não sei se o mundo vai voltar para trás. O quê? Essas meninas que nos colégios estão ocupando, você vai falar para elas voltarem para casa e ficar cuidando de nenê, e ter filho, e amamentar e não abortar? É, acho que não. Então, o mundo mudou, e eu penso que a tendência é mesmo a mudança. Agora, por exemplo, essa direita aí, vamos pegar esse episódio de ontem, por acaso eu estava lá no Sesc, era meia dúzia de pessoas fazendo o alarme. Só falando, só o episódio da Butler, né? O episódio da Contra Judith Butler, no Sesc, que o evento chamava Os Fins da Democracia. É um seminário que está acontecendo agora lá. O seminário universitário de Berkeley, com a USP, é um absurdo. Então, houve um alarde de que tinha, não sei quantas mil assinaturas, que ia ter um... Entendeu? Quando a gente chegou lá, eu fui lá para assistir mesmo. Eu participei da manifestação, claro, mas eu tinha ido... Porque eu queria, eu gosto da Wendy Brown, queria ouvi-la. E que é a outra palestrante que ia falar. Tinha meia dúzia de gato pingado, entendeu? Não era, quer dizer, o alarme de entorno era muito maior do que... É que a gente não está acostumado a ver uma coisa dessas. Uma cena tão fascista, escancaradamente. E o que eles faziam? Mas da outra vez que ela veio também, cartaz... Eles derravam contra o gênero, contra o gênero, ideologia do gênero e cartaz com ela. E do outro lado tinha muito mais gente defendendo o evento, defendendo a categoria do gênero. E tudo aconteceu. Entendeu? Então, eu acho que assim, é muito surpreendente que a gente veja uma direita se manifestar com a liberdade que ela está tendo e falando coisas tão absurdas que você não sabe de onde vem. E você vê que são pessoas que têm uma carga de ressentimento e de ignorância muito grande. É muito assustador. Agora, quando você vai para os Estados Unidos, a direita lá não é ignorante. Ela estuda. Tem gente muito culta que é de direita, se manifestando. Aqui, a gente está vendo isso. Se isso vai significar a volta do nazismo e câmara de gás para todo mundo, eu pessoalmente não penso. Eu penso que nós somos bastante inteligentes, homens e mulheres, isso e aquilo, para encontrarmos soluções, outras respostas. Mas está difícil mesmo de entender. Nós estamos sendo perdidos de surpresa. É uma coisa tão de ódio que não tem um projeto. É, não tem projeto não. É voltar para trás, né? É voltar para o textuliano. Ela mesmo, na entrevista que ela deu no dia anterior, quando perguntaram, por que essa reação e tal? Ela falou uma coisa que eu achei interessantíssima, porque ela falou assim, isso é sinal de ignorância, mas também é sinal de medo. Então, essa questão do medo é que me interessou. É o medo dado pela insegurança, no fundo do neoliberalismo, da pedra de emprego e tal, e a tentativa de chegar a arra a coisa assim. E o ressentimento. A raiva que vai. Chega, você chuta o cachorro, aquele rapaz, que é namorado das coisas, ele falou lá, comprou o revólver e deu 11 tiros. Não gostava de assim, deu 11 tiros. Carregou o revólver e não me arrependo. Bom, gente, agora a gente orienta no feminicídio, coisa fora e fora, né? Mas por que esse reconhecimento dessa violência, essa, né? Interessante. Porque por um lado tem as meninas saem, as meninas fazem movimento, mexeu com uma, mexeu com todas, ou então, respeita as minas. Eu adoro. Eu até, inclusive, na internet a gente vê o advento das mídias sociais, esses movimentos cresceram muito. Não tem como a gente negar a tecnologia nesse processo também, né? Agora é descrito de discutir com a ignorância, né? Quando alguém fala que a Simone de Beauvoir era nazista, que a gente dá pra ver comunista, você teve uma... Não ia dizer o quê? Gente, estamos chegando no finzinho. A gente tem tempo pra mais uma perguntinha. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Enfim. A gente tem um homem aí na plateia. Coitado, ele ficou lá. Gostei. Faz o microfone pra ele, gente. Quem? 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 O que você tá falando? Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é José Luiz. Você é assédio. Eu vim justamente fiscalizar, ver o que tá acontecendo aqui. E eu vi que tem cinco ou seis homens barrados ali fora, né? Eu vi que vocês não deixaram. Mas nós viemos socorrer, Luiz. Ah, entendi. Você é mais cansado, né? Eu tenho uma amiga aqui que diz que se tudo der errado, ela guardou essa daí pra falar. Olha, eu vim socorrer os homens. Não, eu não tenho pergunta a fazer. Apenas parabenizá-las, porque foi muito rico. Com essa visão aqui meio de fora, eu fui meio com medo, né? Mas a dúvida maior, eu sei que vão cortar isso depois, é como que faz aquilo com o bíceps? Eu não entendi muito. Pergunta pra ele. Gente, muito obrigada, viu? Muito bom. Eu queria agradecer vocês imensamente. Vocês têm uma mensagem pra deixar? Especialmente pra... Assim, a gente daria muito, assim, pano pra manga. Mas eu acho que, de repente, nessa área acadêmica... Vamos falar, vamos falar. Nessa área de pesquisa, eu acho que... Uma mensagem pra... Não, eu quero sim dar uma mensagem. A minha mensagem é a seguinte. Eu acho que a gente não pode ceder ao medo. Eu acho que o medo é um fator que paralisa, que deprime, que faz você voltar pra dentro de uma maneira negativa. E eu acho que nós temos muitos recursos. Muito mais do que tiveram nossos antepassados. E que a gente tem que ser mais esperto no sentido de usar esses recursos. Em termos de conhecimento, em termos de relações, não é? Veio um pessoal agora aqui, o Laval, o Dardô, Tony Negri, fala das políticas do comum. Veio a Silvia Federici, feminista, falar do comum como uma forma de luta contra o neoliberalismo, um mundo que prega a concorrência. Então, prega a concorrência, nós vamos fazer o oposto. Qual que é o oposto? Comum. Vamos criar espaços comuns, contatos comuns, apropriação dos bens comuns. O comum na subjetividade, o comum... Não ser proprietário, não é? Então, é isso. Então, são outras formas de luta que a gente não imaginava porque o mundo era outro. Então, eu penso que a gente tem que potencializar o positivo. Apostar na potência da vida. Esse é o meu recado. E as mulheres são pioneiras em potência de vida, né? Eu concordo com o número, o gênero que ela falou. E lembraria, quando ela fala, a gente pode ter medo. A Yoko Ono diz assim, não tenha medo de ter medo. Tem medo, é claro. A gente tem medo, eu fico assustada com a minha coisa. Agora, a gente faz um esforço e não cede, é isso. Tem que ter coragem de enfrentar. Acho que hoje, de não se omitir, de ver uma violência como qualquer que seja, e você fica na sua... Não, mas esse é assunto de família, de... Não, não é? Então, é assim, é isso que ela falou. Hoje, mais do que nunca, você está de corpo presente nas manifestações. Você está de corpo presente nos lugares e atuando e dando força. É isso que importa. É como a gente pode fazer política hoje, né? Então, ontem foi ir lá dar força para a gente bater. Sei lá o que é. Hoje estará aqui, vindo com a boca. Estará aqui. Frente a essa hostilidade toda que nós estamos encontrando. Puxa! Foi? Esse desafio. Conseguimos. Chegamos ao final. Pessoal, muito obrigada. A gente está chegando ao fim do programa Café com Conversa. Hoje, contei com um bate-papo especial com duas convidadas aqui da universidade, a professora Margarete Rago e a professora Maria Lígia Quartin, ambas do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Esse programa, a gente chega na última edição do ano. É uma parceria da Secretaria de Comunicação, da Casa do Professor Visitante Funcamp e da editora da Unicamp. Até mais. O programa está na internet. Se você tiver mais dúvidas e comentários, é só comentar que a gente passa para as nossas convidadas. Até mais. Tchau. 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 Tchau.